Olá queriditos, tudo bem? Eu tô aqui pra dar um recadinho pra vocês e também uma satisfação. Já tem dois meses que eu não gravo vídeo, o último vídeo que eu gravei foi no dia 14 de março, que foi o dia do meu aniversário. Aliás, eu sugiro que você assista, tá aqui em cima. E junto com esse vídeo, eu vou deixar um outro card pra você assistir o vídeo de apresentação do meu canal. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E esse é o nosso pé de pitanga. Eu convido você a plantar sua sementinha dando seu like e compartilhar o vídeo com as pessoas que você gosta e nos acompanhar e crescer junto com a gente, tá bom? Bom, o outro motivo é o seguinte, eu tô envolvida num projeto muito legal, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas eu canto e componho. Então eu tô trabalhando em cima dessas canções e muito em breve, gente, eu quero lançar uma delas e eu vou inaugurar, eu vou lançar aqui no canal. Eu peço que vocês fiquem de olho e clica no sininho. Assim você vai receber a notificação assim que eu fizer esse lançamento ou esses lançamentos, porque são várias músicas. Quem sabe, né? Até um CD, gente. Por que não? Sonhar não custa nada, né? E é isso. Nessa produção, eu tô com uma pessoa muito especial, que é o meu produtor, é o Davidson. E é ele que tá produzindo, é ele que tá fazendo os arranjos das melodias. Enfim, é o meu anjo da guarda aí da música. E eu tenho certeza que vocês vão adorar o trabalho, porque ele é um músico extremamente competente. E, modéstia à parte, as músicas que eu escrevi foram inspiradas em momentos muito especiais da minha vida. Então eu acredito que ela vai falar ao seu coração, ela vai falar com a sua alma, com o seu espírito. Ela vai, de alguma maneira, sabe, ser uma mão ali estendida, um abraço, um beijo, um afago, uma mensagem de esperança, de paz, de amizade, de união, de amor. E eu espero que você curta, e que você torça por mim, tá? Torça por mim, e que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. A gente faz isso tudo pensando também em vocês. Claro, querendo agradar sempre a Deus. Eu, pelo menos, tenho isso comigo. Mas também querendo agradar vocês, querendo que seja bom pra vocês, tá bom? Então é esse meu recadinho. Então é isso, gente. Reca comigo esse pé de pitanga. E não esqueça que as plantas amam música, tá bom? Fica com Deus. E a gente se vê muito em breve. Beijinho. E a gente se vê muito em breve.